Fala, meu amigo. Aqui é o Guilherme Brito. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da DVOCM, onde todas as semanas está trazendo informações sobre esse universo de banco de dados Oracle para poder te ajudar a acelerar a sua carreira profissional. Esse é que é o nosso objetivo, esse é que é o nosso comprometimento aqui do nosso canal. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouco aí sobre o que estudar para ser um OCP. A gente vai estar falando um pouquinho aí sobre hoje a certificação que é a mais recomendada tanto para quem já trabalha com o Oracle há alguns anos e não está atualizado ou para quem está começando agora, que é o OCP. E o que significa a certificação do OCP? O Oracle Certified Professional. Então hoje é a versão que ela está na versão 19 do Oracle 19c. Então o OCP de fato hoje é a primeira certificação mais recomendada. E alguns pontos que eu queria trazer aqui para vocês, para esse conteúdo. que você entenda que a certificação de OCA não existe mais, que era o Oracle Certified Associate. Então foi uma certificação que de fato ela existia nas versões 10, 11 e 12 e agora ela não existe mais. Agora a recomendação é realmente já fazer o OCP direto. O OCP inclui basicamente os itens que normalmente eram cobrados na prova de OCA, na prova de SQL, que eram as duas primeiras provas, e também os itens normalmente que são cobrados na prova de OCP. E eu vou falar exatamente o que você precisa estudar para ser um OCP. Primeira coisa, pessoal, quando a gente está falando da prova de OCP, você tem que pensar que são duas provas, a 110082 e a 110083. Quando você está tirando a prova do zero, você vai fazer a prova 082, que ela contém aspectos do workshop de administração e do workshop de SQL. Então esses normalmente eram os temas que eram cobrados isoladamente nas provas de OCA e também na prova de SQL, que antes você tinha que fazer a prova de SQL, depois OCA e depois OCP. Então os dois tópicos aí que existiam antes, agora você faz em uma prova só. Então de fato ela se tornou uma certificação hoje, que hoje ela é muito mais fácil de você tirar a certificação do que anteriormente. Antes você tinha muito mais etapas ali de curso oficial, de fazer uma primeira certificação, uma segunda, para depois conseguir chegar no OCP. E hoje realmente é uma etapa aí que ela está mais enxuta. Então o que você precisa estudar? A administração. Primeiro ponto, quando a gente fala de administração de banco de dados Oracle, a gente está falando realmente do dia a dia ali, de fazer uma instalação do Oracle, de saber a arquitetura do Oracle Database, de entender as camadas de gerenciamento da instância, as camadas de gerenciamento do Database, e entender realmente como que o Oracle tem ali as suas particularidades dentro da sua arquitetura. E o SQL é o segundo passo, depois que você já tem um ambiente instalado, para você realmente extrair os dados do seu banco de dados através de consultas. Então com o SQL a gente consegue realmente, é uma ferramenta que é muito comum sendo utilizada pelos desenvolvedores, para poder fazer as consultas, colocar dentro das aplicações, e as aplicações conseguirem retornar os dados solicitados. Então o primeiro passo para estudar a ProCP é seguir o que cai na prova 082, que é administração e SQL. Segundo passo, que é a segunda prova, é a prova 083, que ela é uma prova um pouco mais extensa, ela cai de fato mais conteúdos, mas você precisa entender que dentro do intervalo dessas provas, você poderia fazer uma prova, uma semana depois já fazer a prova 083. Eu não recomendo que você demore muito tempo para fazer a prova 083, porque pode acontecer de um ano para o outro, da Oracle mudar o plano de certificações, apesar de que essa, o OCP 19, ela está baseada na long-term release, que é a versão mais estável do Oracle, que ela vai manter o suporte durante cinco anos, então hoje a versão mais recomendada a ser instalada, então não acredito que a Oracle vai mudar muita coisa dentro dos próximos anos, ela realmente deve manter aí, pelo menos para os dois, três anos, a questão do OCP 19. Quando a gente fala da prova 083, a gente está falando de backup e recovery, a gente está falando de multi-tenant, a gente está falando de deploy, patch e upgrades, a gente está falando de new features, 19c, e a gente está falando de performance, que está dentro do tema do workshop de administração, que são conceitos ali a nível de performance, tá? Então, quando a gente fala da prova 083, nós temos mais cinco tópicos aqui, que hoje no mercado são treinamentos tradicionais, você vai ter um treinamento de uma semana aí, de 30 horas, de backup e recovery, de multi-tenant, de deploy, patch upgrade, new features, 19c, e de performance, tá? Então, é uma prova realmente que ela consiste em muito mais informações, mas que ela precisa ser estudada, então, se você realmente está no plano do OCP, você vai ter que buscar também a prova 083, como a segunda prova, e vai ter que buscar cada um desses passos. A boa notícia, pessoal, que todo esse material que você estuda, né, para a prova de OCP, ele está na documentação oficial, então, se você realmente entrar em docs.oracle.com, você pode encontrar essa informação de forma gratuita, a hora em que eu disponibiliza, e lá vai ter um livro específico para backup, um livro específico para administração, um livro específico para SQL, então, você tem vários PDFs lá, bem completos, tá? O grande lance é que ele não está na sequência correta, tá? Ele é algo que muitas pessoas têm muitas dificuldades, é muita informação, tem coisa ali até demais que não cai na prova de OCP, tá? Mas você tem que entender, realmente, que essa informação é gratuita. E qual que é o diferencial dos profissionais, realmente, que compram os treinamentos da DBO-ACM, né? Que a gente coloca todos os elementos da prova na sequência correta, na ordem correta, e a gente consegue fazer um link para que você, estudando para a certificação, você esteja preparado para o mercado. Por quê? A gente consegue fazer, com a nossa metodologia, com que você consiga ver os tópicos da certificação funcionando na prática dentro dos laboratórios. Então, você não está comprando simplesmente a informação. A informação, ela é basicamente gratuita. A informação você tem na internet. O problema é que você não tem ela de forma organizada, de forma sequenciada, numa metodologia que vai fazer uma explicação para você em português, e depois vai te mostrar os materiais fonte em inglês. Você não vai ter a questão da experiência, que é algo fundamental. A experiência de quê? De, pô, colocar a mão na massa, de entender o que a DBO-ACM faz dentro dos projetos de consultoria, e que você pode estar estudando dentro de um laboratório, e estar se preparando para o mercado, tá? Então, de fato, tem tudo gratuito hoje, dentro dos blogs, dentro de docs.org.com, mas essa é a grande diferença de muitos profissionais que demoram anos e anos e nunca tiram certificação. Às vezes desistem, acham que é muito difícil. Por quê? Porque não segue uma metodologia, tá? Então, seguir um método é o que, de fato, pode acelerar os seus resultados, e que a gente tem visto isso nos nossos alunos. Hoje, nós temos mais de 900 alunos dentro da DBO-ACM. Beleza? O Maxon Rock Alves, posso iniciar no Mundo Oracle já fazendo o CI? Depende. Depende, tá? Por quê? O Mundo Oracle em si, a Oracle começou com uma empresa de banco de dados especificamente, tá? E no decorrer dos anos, a Oracle foi fazendo a aquisição de várias empresas, né? Então, o banco de dados, ela é muito forte, a parte de middle é muito forte, ela fez uma aquisição de hardware muito forte com a Sun Microsystems, e agora ela está entrando nesse mundo de cloud. Então, quando você vai estudar uma prova de certificação, o que acontece? Você tem que escolher qual a trilha que você vai fazer. Você vai fazer a trilha de aplicações, por exemplo, tem aplicações que rodam em cloud, tá? Então, a Oracle tem certificações específicas para algumas aplicações específicas. Você vai escolher a trilha de Midware? Você vai escolher a trilha de Database, que é o que nós focamos aqui no nosso canal? Só para banco de dados, cara, você tem diversas certificações e existem mais de 10 treinamentos hoje dentro da DBSM falando só da trilha de banco de dados, tá? Então, depende muito de qual que é o seu foco. Eu costumo dizer que a prova de OCI, as primeiras, são importantes para quem trabalha com banco. Por quê? Banco de dados vai rodar tanto no on-premises, tanto em cloud, tá? Então, é de fato uma informação muito importante e muito relevante. Só que o mundo Oracle, ele é muito grande, tá? Você pode fazer certificações de hardware, você pode fazer certificações de midware, servidores de aplicação, você pode fazer, por exemplo, certificação da trilha de Database, que existem várias, OCP, Hack, DataGuard, até algumas que combinam, né? A questão de Exadata também. E dentro da trilha de cloud, você também tem algumas certificações específicas em cloud para banco, tá? Então, você vai querer realmente utilizar a cloud de uma forma mais administrativa, numa visão mais ampla, uma visão de arquiteto de cloud. O seu foco realmente vai ser cloud. Cara, segue a trilha de cloud. O seu foco vai ser trabalhar com banco de dados. Lembrando que banco de dados não é só o DBA que precisa estudar. Muitas vezes, quem trabalha como arquiteto precisa também ter banco de dados. Você pode sentir falta desse tipo de conteúdo na hora de montar uma arquitetura. O cara de pré-venda, o cara de BI, o cara que é desenvolvedor. Então, o DBA nem se fala, né? Então, existem várias áreas que realmente precisam desse conhecimento, tá? Mas eu recomendo, primeiro, que você entenda que o mundo Oracle é muito grande e que você tem que entender qual vai ser o seu foco. Seu foco vai ser cloud ou seu foco vai ser banco? Se o seu foco for banco, eu recomendo que você estude para o ACP, tá? Se você já trabalha no mercado como DBA, na parte de banco especificamente, cara, estuda para o ACP, tá? Então, é algo que é bem recomendado. Lembrando, pessoal, que esses materiais aqui, por exemplo, administração, SQL, multi-tenant, backup recovery, que tem muita feature ali, cara, muitas vezes, a nível de desenvolvedor ali, a nível de... Simplesmente com SQL, você consegue voltar utilizando flashback, muitas features, tá? E o Fit19C, cara, o desenvolvedor precisa conhecer isso, tá? Então, minha recomendação, dentro desse mundo Oracle, entenda qual trilha que você vai seguir. A trilha da DBA-CM é mostrar para vocês e aprofundar e mergulhar sobre a trilha de banco de dados, tá? Mas, caso você já tenha algumas certificações de banco, caso você realmente já tenha um conhecimento, recomendo que faça, sim, as primeiras certificações de OCI, que vai ser importante, muitas vezes, para você administrar o seu banco de dados utilizando o Cloud. Lembrando que é importante que a gente entenda como atender as demandas do mercado, tá? Então, isso que eu queria trazer aqui para vocês, pessoal, o que estudar para ser um OCP? Exatamente os tópicos da prova 082, os tópicos da prova 083 e esses são exatamente os tópicos e dentro de docs.oracle.com que você vai ter acesso a este material. Caso você queira um material realmente mais didático, um material que te mostre cenários reais do mundo real, dentro de grandes empresas, na prática, cara, aí eu recomendo que você faça o treinamento do DBO-ACM, você pode entrar em contato comigo lá no nosso Instagram, arroba DBO-ACM, que por lá eu consigo te responder, te dar todo o direcionamento para que você esteja realmente se preparando para as melhores vagas no mercado, beleza? Então é isso, pessoal, gostaria de agradecer, lembrando que hoje, no dia de hoje, não sei se você está assistindo o replay, mas no dia de hoje, nós temos algumas pessoas aqui ao vivo, está rolando as inscrições do Oracle Database do Básico Avançado, então você tem a chance de entrar hoje dentro do nosso programa com uma condição super especial, se você tiver interesse, também me chama lá no Instagram, arroba DBO-ACM, que eu vou poder te ajudar para que você faça parte do nosso time, para que você estude esses tópicos do ACP aqui, vendo a coisa acontecer na prática, já se preparando para o mercado. Eu conversei com uma pessoa hoje, que ela falou que entrar no mercado hoje é muito difícil, porque não adianta ter certificação sem experiência, na metodologia da DBO-ACM, você estuda para certificações adquirindo experiência, por quê? Você estuda uma metodologia, testando cenários reais na prática, inclusive eu entrei na Oracle sem experiência em Exadata, eu tive de Exadata, por quê? Porque eu estava conseguindo simular algumas coisas de Exadata dentro de uma VM, eu consegui tirar certificação e eu consegui realmente começar a me destacar nesse sentido, beleza? Jorge Luiz, você sabe por que a Oracle Prezi não está mais lançando livros de certificação? Não sei te falar, Jorge, realmente eu nunca segui muitos esses livros, eu sempre busquei primeiro, saber executar, primeira coisa, eu preciso pegar os tópicos da prova de certificação e saber executar dentro das empresas, então essa sempre foi a minha premissa, e aí nós criamos essa metodologia onde a gente consegue realmente simular isso dentro dos laboratórios e mostrar para os nossos alunos hoje, então estudar por livro nunca foi o meu foco, eu acho um estudo muito teórico, eu acredito que a certificação tem que ser uma consequência daquilo que você sabe executar, então o cara que é certificado, seguindo a nossa metodologia, ele chega dentro das empresas e ele realmente sabe executar de verdade, ele vai lá, coloca a mão na massa, sabe executar aquele tópico específico que é pouco utilizado dentro das empresas porque ele realmente está preparado, a certificação é só uma consequência daquilo que você sabe, beleza? Então é isso pessoal, fechando aí, gostaria de agradecer a todo mundo que tem participado das nossas lives, realmente, nosso objetivo aqui é compartilhar bastante conhecimento com vocês, o Jorge colocou, mas os livros facilitam o estudo, sim, eu acredito que seja uma estratégia complementar, não que seja a principal, e dentro da metodologia da DBO-ACM, nós temos esse tipo de metodologia, por quê? A gente pega a teoria, a gente monta slides de uma forma bem estruturada, coloca os scripts, tem toda a parte teórica, inclusive coloca os links da documentação oficial, então você tem um PDF, depois disso a gente vai para a prática, e no final, no processo de revisão, eu recomendo que você utilize um simulado também para fazer o processo de revisão, porque pode ter algum ponto específico que você precise testar mais, que você precisa revisar, que você precisa realmente aprofundar, então eu não acredito que é só uma metodologia, não é só livro, não é só simulado, e não é só prática, é um conjunto, por isso que eu realmente recomendo que você conheça um pouco mais sobre a metodologia da DBO-ACM, que ela pode te preparar de uma forma muito mais completa para o mercado, e cara, é aquilo, é complementar, você vai começar a ver dentro do livro algumas coisas que você poderia testar na prática, algumas coisas que você viu dentro do laboratório, dentro do simulado, que você encontra no livro, então são estratégias complementares, que eu acredito que seja a melhor forma realmente de você estudar para uma certificação Oracle, e não se apoiar somente em cima de uma fonte de estudo, você pode ter várias ali, estudando de uma forma eficiente para que você seja um profissional cada vez mais completo, beleza? Então é isso pessoal, lembrando que essa experiência também vai estar disponível nas plataformas de podcast como Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, então assine a DBO-ACM também nas plataformas de áudio para você não ficar de fora de nenhum dos nossos conteúdos, beleza? Então é isso, muito obrigado pela sua participação, um grande abraço e até a próxima live. Valeu, tchau, tchau.